Fala aí galerinha, seguinte, saiu mais detalhes sobre o Ramatra, fizeram o Dev Update lá Tá em inglês a porcaria do vídeo, mas é isso aí que a gente tem pra hoje Eu vou tentando reagir aqui pra vocês, tentando explicar mais ou menos as habilidades Tentando ver se a gente consegue descobrir alguns números, né, dessas habilidades, etc Então é isso aí, vamos dar play nesse bagulho e vamos ver E aí querido Não tem tempo o tanque Eu ia pausar, mas deixar pro final Beleza Tá Tá Matou rápido demais, filho Já vi que tá com vida pra cacete Nossa, tava com uns milzinhos de vida ali, hein Porra Dá arma ainda, tá Porra, deu 150 de arma Mano, esse bagulho tá dando uns 40, 50 aí, hein Mas tá bom Meu amigo Filho, mas tá reduzindo muito Na Tá Filho, mas fez a farra descer muito rápido A não ser que o menino tenha largado o espaço Mano, ele tá chupando os outros, filho Porra Mano, ele tá com muita Puta merda Filho, mas Mas Tá Ó Volta Ele pode trocar Beleza Vamos lá Sem de De bagulho Tem o E Que joga tipo um Um bagulho de gravidade doido O mouse direito vai ser o escudo E o shift Ele vai virar Deus da porradaria E ele tem 450 de vida Sem armor Sem shield Sem nada Beleza 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 porra nenhuma Mas vamos ver Pô, atira rápido, hein Peraí Deu 22 tiro Cássio de estar com a metade da vida Mais ou menos 22 vezes 4 88 4 ou 5 de dano Que tá dando Peraí, eu acho que é 4 Pra esse cássio de estar com Metade da vida Ele deve ter tomado quase metade da vida Na verdade Acho que isso aí não chega a ser metade não Deve estar dando uns 4 Mas o bichinho tá batendo rápido, hein Filho Tá, não tem damage fall off Ok Esse Zenyatta morreu rápido demais Esse Zenyatta morreu rápido Demais Querido Mas morreu rápido demais Calma aí Vamos ver aqui Rapidinho Meu amigo Peraí Tá 47 Tá 47 Aí Largou os meninos 20 27 27 Deu headshot, né Então deu o dobro 27 Vezes 4 Né 27 Vezes 4 108 Headshot 216 Zenyatta Valece Cara, deve ser isso mesmo Cada Cada nano Bagulho desse aí Dá 4 de dano Porra, mas então Ele pode dar 400 de dano Com essa porra, hein Nossa Tá E o bagulho Atira rápido Não tem fall off Ele vai ficar Lambendo essas porra Pra tudo quanto é lado Filho Desses nanobots Aí doida Tá, né Ah Eu só quero saber De uma coisa Ele vai ter O cooldown no E E no escudo Beleza Quando ele entrar Em Nemesis As habilidades Que ele ganha Com o Nemesis Vão tá Com o mesmo Cooldown Ou vão tá Liberada Porque se for Assim, filho Porra Vai ser Extremamente apelão Ele vai usar As duas habilidades Dele Vai entrar em Nemesis Vai ter mais duas habilidades Pra ele usar Quando acabar O Nemesis Ele vai tá Com as outras Liberadas de novo Pra poder usar Tá ligado Tipo Mano, é muito roubado Cara, eu vou falar um negócio Numerozinha mesmo Já vou deixar aqui Logo claro Aqui já Sabe qual é a merda? Tiraram a porra De um tanque Aí o que eles tão fazendo? Tão tendo que botar Dois tanques Em um tanque É isso Exatamente isso que eles fizeram Botaram dois tanques Em um tanque Pegaram Sigma Pegaram Doom Ainda pegaram a Moira Que fica chupando os outros E colocaram tudo isso No mesmo tanque É isso Isso que é foda É isso que é foda A barreira Botou a barreira Ah Ah Essa barreira Tá com vida demais, filho A gente já entendeu Que tem vida pra caralho So it's meant to be used Tactically to close the distance As you Tinha Tinha mil Tinha mil Tinha mil Tinha mil pra caralho Tinha mil Filho, é mil de vida Tudo bem Tem 15 segundos Tem 15 segundos de cooldown Beleza Cooldown pra caralho É mais cooldown Que o sino da 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 Kiriko Se eu vou bear Quase tanto Não Acho que a imortalidade do Batista É mais Beleza 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 Aí Olha só 450 Né Ele vai ganhar 150 de escudo De armadura É nem escudo É a armadura Que ele ganhou aqui Aí ele entrou No modo loucuragem Não, mentira Ele não mudou duas habilidades não Ele ganhou uma habilidade só Que é o do Bloque do 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 Doom E ele fica 9 segundos Nessa forma Cara Ele dá uns 50 de dano Com esse bagulho Cara Ele dá uns 50 Peraí É Ele dá uns 50 de dano Ó Já deu 1 2 3 4 É 50 de dano Filho É 50 de dano Agora por que Kiriko não morreu Entendi É 50 de dano E o soco Dá 50 de dano E atravessa Barreira Tá Acho que não é 8 não Quer dizer Acho que não é 9 segundos Acho que é 7 segundos Que ele fica Nessa forma Ó Mano Ele tomou 24 de dano Do Roadhog Dá 150 De dano Beleza Aí Mano Quanto é Quanto é Que ele tá Reduzindo de dano Nessa porcaria Quanto que ele tá Reduzindo Que a armadura Já tá Reduzindo Um pedaço Bom Agora Você sair De 150 Pra 24 De dano Não existe Isso Tá Chegando mais perto Deu mais dano Deu 29 Mas ainda assim Filho Porra Ele não tá Vulnerável Se fosse assim O Doom Também ficava Vulnerável Ele não tá Vulnerável Ele tá Normal E quem que vai Entrar Nas costas Do Ramatra E com os outros Quatro oponentes Te dando tiro Dando tiro na 3 Não existe Se fosse assim O Doom Também ficava Vulnerável E ele não fica Vulnerável Quem fica Vulnerável Sabe quem é Que fica Vulnerável É o O Bashan Porque aí A cabeça dele Vai pra trás E aí vira crítico Aí tá Vulnerável Assim não Assim tá Normal É só isso Que ele tá Normal Com Normal Com 600 De vida 150 De armadura Mano eles sempre Falam merda Eles sempre Falam Eles sempre Fazem merda Cara Tá Beleza Só que aí Porra Que sono Acabei de acordar Cara Olha só É igual A bola Da Da Sojourney Por quê Quer dizer Não sei se a bola Da Sojourney Diminui a velocidade Mas pô Isso aí tá dando um dano Tá fazendo a galera Descer Essa farra Não devia Tá apertando espaço E outra coisa Eu queria saber Se ela apertasse o Shift O que que ia acontecer Se não ia dar nada Se ela ia continuar Embaixo Ou se ela ia voar A 3 Você passou Correndo pelo meio E o bagulho Acabou Logo em seguida Que ela passou Então esse troço Deve durar uns 3 segundos Se pá Uns 3, 4 segundos Que dura Esse bagulho Tem que saber Quanto de dano Que isso dá Né Mas tudo bem Aí Na ult dele Ele já vira O bicho louco A loucuragem E fica chupando a galera Sem fazer nada Ele tá chupando a galera Mano Ou seja Tu não pode ficar Perto dele Filho Quando ele tiver Com a ult ativada Tu não pode ficar Perto dele É simples assim Porque vai dar merda E é isso aí Tem que todo mundo Meter o pé Tá Aí ele matou A Uriza No X1 Só que A Uriza não usou Nada Que ela poderia usar Nada Aí fica fácil Ah matou a Uriza Não A Uriza não usou O bagulho O pirocóptero dela lá Não usou A sobrevida Que ela tem Não usou A lança Então tipo assim Ah matou Beleza Não matou Tão fácil assim Mas beleza Vamos lá Dá uns 50 De dano E esse Pelo Pelo dano Que tava dando Ali Cara Você deve dar Uns 5 De dano Por segunda 5 ou 10 De dano Por segunda Cara Deve dar uns 5 ou 10 De dano Por segunda Alô Cara Olha só Como eu já falei No outro vídeo Essa porra vai vir Vai quebrar a porra do jogo E eles vão ter que se virar Pra consertar esse troço Até consertar Vai ficar umas semanas Uns meses aí Com essa porra desse bicho Quebrado na porcaria do jogo Porque não dá pra tu comparar E tu botar um bicho desse Com outros bichos Que faz muito menos Cara Com outros bichos Que faz muito Mas muito menos Do que ele faz Tá ligado Fizeram um rework Na Uriza Beleza Agora o Uriza Tá fazendo muito mais Ok Mas e o Winston Ah beleza Mas o Winston Ele pula Tal Vem na backline Tá Beleza Beleza Só que o Winston Não faz um milhão de coisa Ah mas o Winston Se transforma Tem a out dele Tá O Primal Ganha mil porrada de vida Ok Mas ainda assim É muito menos habilidade Que esse bicho tem Um Rogue Porra o que o Rogue Faz em comparação Ah porque o Rogue Ele consegue Hookar e matar Um Squish Com um Hit Beleza Mas com esse bicho Aí na frente E o Rogue Vai dar a volta Beleza O time dele Já ficou sem gente Pra defender Já ficou sem tanque Se o Rogue Estiver dando a volta Tá ligado Então mano Cara Eles botaram Dois tanques em um Essa que é a real Botaram dois tanques em um E vamos ver a merda Que vai dar Como sempre deu Então É isso aí Esperar pra ver E ver como é que Essa porra vai se sair Aí no No jogo É isso aí Valeu valeu Galerinha Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau